Fala galera, mais incrível desse Brasil, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Malvis, sou amigo das dicas de moda e beleza masculina do blog e aqui do canal também, né? Homens que se cuidam e tô aqui pra te contar uma treta que rolou ontem, sim, teve treta lá na minha página, homens que se cuidam do Facebook, que foi em briga, não é briga, mas tem treta das pesadas, olha o que que baixaria, então se você quer saber o que que rolou, já vai sentando, vai o dedo no seu rochê nesse vídeo aqui, porque, olha, o bafo foi punk. Tudo começou porque eu postei uma foto de um homem segurando a bandeira do Brasil, esse homem estava descomisado, de sunga na verdade, E.D. Costas, e aí eu perguntei pra galera, e aí gente, quanto vai ser o jogo do Brasil hoje? Aposta num placar aí que vai se meter o palpite. A princípio eu achei que não era nada demais, mas olha, medo e engano, foi a maior confusão que eu já vi na história da página lá, que tem mais de 400 mil curtidas. Deixa eu ver um monte de comentários machistas, preconceituosos, de ódio, e eu vou mostrar alguns deles pra vocês, pra você ver que o negócio foi treta das pesadas. Peguei até aqui o computador pra ler pra você alguns que eu separei. O Mário Vinicius falou assim, que porra é essa? Já começou assim, né? Eu vou usar só nos palavrões. Aí saiu outro aqui, Fernando Santos falou, depois do reclamar quando eles entrarem, tabelando dentro da área, fui, como se estivesse discutindo a página, né? E aí ele complementa ainda, já pode mudar o nome da página, kkkkk. Vamos lá. Teve outro aqui, o Tiago Souza falou, pô, não sabia que era uma página gay. Não, mas realmente não é, Tiago, mas tudo bem, online. Aí várias pessoas responderam a ele, e não tem sido o que ele comentou. O José Everton falou assim, embaçado. Lembra que era só uma foto perguntando qual seria o placar de hoje, no caso do jogo de ontem, do Brasil. E essa pessoa, esse cara, estava descamisado de sunga. O Iago Silva ainda continuou lá, pode crer, ele também não sabia. E várias pessoas foram falando sobre essa questão da página ser gay ou não. E aí eu te pergunto, você que está na sua casa agora, no seu computador, no seu celular, por onde for me assistindo, você do outro lado da tela, se fosse uma mulher de biquíni segurando a bandeira do Brasil, e se essa mulher estivesse de costas também, será que teria gerado esse burburinho que ocasionou? Será que os homens tinham ficado tão indignados só porque a mulher estava usando um biquíni? Bom, a gente sabe que não teria problema algum. Essa é a verdade. Porque a nossa sociedade machista culturalmente ensinou pra gente, o sistema que a gente vive, ensinou pra gente que se a mulher estiver sem roupa, é comum na propaganda, é comum no conteúdo, é comum na capa de revista, no outdoor, onde for. Não tem problema. Mas que a sexualização do homem é errada. É como se fosse algo realmente errado. Um homem não pode valorizar outro homem. O homem tem que ser o macho alfa, tem que ser o que manda em tudo. E se você vê outro homem em elogia, é porque você deseja aquele homem. É assim que funciona mesmo? Eu acredito que não. Eu não corroboro com essa ideia e acho mais que qualquer tipo de falta de respeito não faz parte do meu universo. No meu mundo, a educação é algo fundamental. Palavrão pra mim é algo agressivo. Todos os comentários que foram feitos com agressividade, com palavrão e estingamentos foram deletados porque realmente isso não faz parte de maneira alguma do meu mundo. quem me conhece, quem convive comigo, sabe disso, sabe o que eu priorizo. E o que eu priorizo é um pouco o que eu passo nas minhas redes sociais também, porque isso que sou eu em carne e osso não é um robô, nem uma fantasia, nem um personagem não. Aí você vai dizer assim, mas Juan, ninguém te ajudou? Gente, até deu calor aqui. Deixa eu tirar essa jaqueta aqui. O bafo foi tão grande que o bicho pegou aqui, tá pegando o bicho o bicho pegou. Deixa eu jogar essa jaqueta aqui. Seguinte, muita gente foi lá e comentou positivamente, falou que não tinha sentido, que isso é a fragilidade da sexualidade dessas pessoas. Por que elas sentiam, como algumas pessoas colocaram ofendidas, entre aspas, porque havia uma foto de um homem sem camisa. E quem me acompanha pelas redes sociais, especialmente na minha página do Facebook, que é mais institucional, sabe que pouquíssimas, raríssimas oportunidades eu posto fotos de um homem sem roupas, a não ser que tenha muito a ver com o contexto do que eu estou falando, sei lá, sobre fitness, é sobre um treino, o cara pode estar sem camisa. Mas, de modo geral, é completamente, como eu posso falar, sem punho sexual algum. E é por isso que eu postei um textão lá no Facebook, pra deixar bem claro a minha postura, meu posicionamento em relação a isso. E achei muito bacana vir hoje, gravar esse vídeo pra vocês aqui, porque hoje é um dia do orgulho LGBT, é um dia que eu acho que é importante para representar, para explorar o respeito à diversidade. E esse ataque de machismo que eu sofri, minha página sofreu lá ontem no Facebook, eu acho que ela enaltece, a gente tem muito ainda a combater, tem muito ainda a explorar e mostrar que respeito é algo fundamental numa sociedade bacana. porque eu acredito que o homem que se cuida pode ser qualquer orientação sexual, não tem essa de se é trans, se não é trans, se é hétero, se não é hétero, se é gay, se não é gay, pra mim não existe diferença. Homem é homem, se você se vê dessa forma, é assim que eu respeito e acredito que não há essa distinção. E a campanha tocou e me atrapalhou, mas pra concluir, o importante é que a gente possa ter essa visão, que nós homens possamos pensar que temos que, para ser homem, ser livre, né? Sem rótulos, sem preconceitos, sem formas, porque o que dá certo pra você pode dar errado pra mim, pode dar errado pra mim, pode dar muito certo pra você e por aí vai, entendeu? Não tem fórmula mágica, a gente tem que se despir mesmo, se ter de uma nova forma, livre. Acho que é isso que importa pra gente ser feliz e pra sociedade poder dar um passo aí enorme a um cúmulo mais positivo. Então espero que muitos tenham curtido esse vídeo de hoje e dê uma opinião, o que você achou dessa treta, se você acha que foi machismo, se não foi machismo, comenta aqui, eu vou achar estranho, mas me faz saber aí o que você achou disso tudo e participa, que sua participação é muito importante. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse fuso bem todo, se você está comigo ou se você discorda da minha opinião. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo, essa semana ainda, tá legal? Valeu! E aí